Olá, meus amores, bem-vindos ao canal Minha Vida Especial. Eu espero que vocês estejam todos bem, aqui nós estamos todos bem, graças a Deus. E lembrando, como sempre, para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, tá? Para dar aquela força para a gente aqui no nosso canalzinho. Bom, hoje a nossa receitinha é de bolo de fubá cremoso. Gente, eu já tenho essa receitinha no canal, só que essa daqui eu vou fazer uma quantidade maior e mostrar para vocês dentro, porque na última receitinha algumas pessoas disseram que não viram bem na filmagem dentro do bolo, depois de pronto. Então, eu vou mostrar melhor para vocês, tá bom? Então, bora cozinhar? A nossa receitinha de hoje vai começar com 400 ml de leite. É só bater todos os ingredientes do liquidificador, tá, gente? Vocês viram que tinha um pózinho lá dentro? Olha, um pouquinho de farinha que estava aqui, que nós juntamos a forma e aí o restante a gente colocou lá dentro, tá bom? Agora nós vamos colocar quatro ovos inteiros. Minha mãe que está colocando, ela está testando os ovos, tá, gente? para não ter perigo de colocar o ovo estragado aqui dentro. Pronto, gente. Quatro ovos inteiros. Aí agora nós vamos colocar uma xícara e meia de açúcar, mas vocês podem colocar até duas. É que aqui em casa nós gostamos do bolo um pouquinho menos doce, tá? Ó, uma xícara e ela vai colocar mais meia. Vocês podem colocar duas, aí ele fica mais docinho, tá? A xícara que nós usamos aqui é a xícara de 100 ml, tá? A medida. Pronto, uma xícara e meia de açúcar. Agora nós vamos colocar quatro colheres rasas de margarina. vai bastante margarina mesmo nesse bolo, tá, gente? Prontinho. Quatro colheres rasas de margarina. Agora vai três colheres de sopa, de farinha de trigo. Três colheres. Agora uma xícara de fubá. Eu uso esse fubá, esse quimilho, que é um fubá já meio que cozido, mas se vocês não tiverem, tiverem aquele mimosa, mimoso, né? Fubá mimoso. Pode ser, tá bom? Ó, esse é o que eu uso, mas pode ser o mimoso também, uma xícara. Agora nós vamos bater. Prontinho, gente, ó, batemos, tá? Agora ela vai acrescentar 50 gramas de queijo ralado, tá? Ali tem essa embalagem de 40, a gente vai comprar de 50, tá? Fica melhor. E agora é só bater mais um pouco. Ah, e põe também uma pitadinha de sal. Ela tá me lembrando aqui, realmente, eu tinha esquecido. Sempre é bom vocês colocarem uma pitadinha de sal nas receitas doces. Prontinho. Agora nós vamos acrescentar, gente, o coco ralado, que é 50 gramas também, tá? Dá um saquinho aqui porque nós pesamos. 50 gramas de coco ralado. E uma colher, uma colher de sopa de fermento em pó. Fermento pra bolo. Agora não precisa bater muito, tá? É só dar uma batidinha pra mexer. Seu coco não ficar muito diluído. Prontinho, ó, mexeu bem. O bolo já tá pronto pra ir pro forno. Tá vendo? Uma forma untada. Nós passamos margarina e untamos com... e colocamos farinha, tá? E agora pode colocar o bolo. Esse bolo vai no forno a 180 graus por mais ou menos uma meia hora, tá? Mas eu mostro pra vocês. Geralmente vai com uma meia hora. Forno pré-aquecido, gente, a 180 graus. Olha, gente, como ficou bonito. Olha. Tá vendo? Então, agora que já tá pronto, nós vamos tirar do forno, deixar esfriar um pouquinho. Pra poder... Cortar, tá? Porque assim ele fica bem molinho. Olha que lindo. Tá vendo? Bom, gente, ó. Olha como ficou lindo o bolo. Ficou lindo, né? Agora nós vamos desenformar o bolo. Espero que saia bonitinho. Já geram os facas pra virar o bolo. Não deixem o seu bolo virado assim, tá? Porque essa parte de creme, ela... Essa daqui é pesada pra essa. Então, se você deixar ele virado assim, o seu bolo vai afundar, tá? Então, ele tem que ficar virado sempre pra cima. Porque aí o creme fica em cima. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Agora vamos cortar pra gente ver como tá o recheio. Bom, gente, ó. Vamos ver como que tá. Olha. Olha. Olha que lindo. Gente, desligou a luz aqui. Mas acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó. Vou deixar bem pertinho aqui pra vocês verem o recheio, ó. Tá vendo? Ó. Essa parte aqui, ó. É toda a cobertura. E aí aqui é a massinha. E a massinha não fica dura, ó. Ela fica molinha, ó. Vou colocar no pratinho aqui pra vocês darem uma olhada. Bom, gente, olha. Dá pra ver o recheio? Olha que lindo. Ó. Lindo, né? Agora já vou pôr um pedacinho aqui. E vamos ver se ficou macio também, né? Ó. Olha aí, irmão. Olha o despeio pra comer. Gente, olha. Que lindo. E olha que macio, ó. Ó. Tá vendo? Fica bem macio. Não é aquela base seca. Monique tá falando aqui porque é o pedaço dela, gente. Que tá aqui na minha mão. Ela vai provar. Ó. Ó. Não é aquela base seca. É bem macia a base. E aí, Monique? Como vai? Aprovado? Selo de garantia? Nick Especial. Êêêê! Uhul, né, Nick? Gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixem. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, deixar aquele comentário pra reforçar o canal, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinho. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau.